Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Pois é, tá chegando hein? Temos logo aí mais um mês e uns dias aí para Card Game Experience É rapaziada, torneio de Magic? Sim, teremos Torneio de Vanguard? Sim, teremos Torneio de Pokémon? Teremos Teremos cosplay? Teremos cosplay Categoria feminina, masculina e mista? É rapaz, a loucura vai acontecer E temos as atrações legais No dia do dublador dia 26 do 9 Com o Yoga Sim Francisco Bretas E o Wicked Fênix Leonardo Camilo Rapaz mano, vai ser muita loucura Eu não vejo a hora de falar com esses dois bicho Eu estou muito feliz e vamos que vamos Não se esqueça, mês inteiro de setembro e início de outubro Vai rolar Card Game Experience É... Apoiada por Taverna de Sovika E é uma produção da Burst Station Celula e Capro Venha participar da Card Game Experience No mês de setembro Falou rapaziada, Celula e Capro Uhul, uhul, uhul Alve Fênix e pó de diamante É quente e frio ao mesmo tempo No mês de setembro